Os caras tacaram 4 bichinhos de água em mim, velho, eles atacaram 4 em mim, uhuuu Rapaziada, estávamos na Avenida Europa, não, beleza, pode falar, não tô gravando não, com a vontade Mas vamos lá, a gente tava aqui na Avenida Europa gravando, eu e minha namorada E aí chegou um grupo de uns 3 moleques numa Jeep com pés e atacou uns negócios na Jeep, vocês vão entender Mas assiste o vídeo até o final, e ó, lembrando, tá rolando nossa rifa, dubbentramigos.com.br Acesse lá, no momento eu tenho uma rifa de um Samsung S20 Plus, apenas 20 conto Então corre lá, dá pra você pagar no Pix, cartão de crédito, você escolhe Tá aqui no primeiro link da descrição e no comentário fixado também, fechou? Agora sim, bora pro vídeo Opa! 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 A briga do vídeo vai ser essa M2 contra A45 M2 contra A45, qual você escolheria na garagem? Só pode uma Opa! 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 Você nem falou que o Ré de Céu tem a vinha hoje, mas então, a moto com o Ronco é mais bonito que eu já vi, na moral. Ré de Céu, Ré de Céu, Ré de Céu, Ré de Céu. Olha lá, o farol dela lembra aquelas lampadinhas lá de tiktok, pra deixar o olho com um bagulho brilhante? Olha lá, igualzinho. O que a Renegue está querendo fazer? Vamos ver. A loura, mano. Entrou com tudo, viado. Ô, pegou mal isso que eu falei. O nego meteu o louco. Entrou com tudo, não. O cara... Opa! O cara veio retão aqui, ó. E ó, quem está aí? Não pode faltar. Vale a pena ver de novo? Não, não vale a pena. Olha só. Olha o gambazinho. Ô, isso aqui, viado. Chipotada que isso aqui dá também. Olha lá, seu ente querido, seus irmãos, o gambazinho. Olha lá. Ah, boca, velho. Ele não é tão fedido como eu. Bom, você que fica andando de carro pra lá e pra cá, nós que não trabalha, fica aqui, só admirado, ó. Aí, galera, a minha cafeteira. Cafézinho. E aí, galera, a minha cafeteira. E aí, galera, a minha cafeteira. Opa! 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 O editor! Agora volta um pouquinho, coloca o cara do do Mustang passando, passi o cara não parece que aqueles personagens do GTA velho. É igualzinho. Opa! Nossa, a guia é alta hein, cuidado aí! Essa parece que nem existe, por quê? Opa! O que que é? Uma Matrix ali foi? Que carro é esse? O que que tá acontecendo ali? É um Tesla! O que foi? Tudou a Matrix, é de cair o cu da puta, velho! Opa! 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 Opa!